Disputa, a bola, Gustavo Gomes chega rasgando, dá um chutão para o campo de ataque, virou um lançamentaço para o Rony, entrada da área, bola pingou, dois marcadores, eles cochilaram, o Rony ganhou de cabeça, tentou de bicicleta, golaço! Gol! Gol! Show! Ele é seleção e ele adora uma bike! Rony! Um golaço, meu menino! Virou um lançamentaço para o Rony, entrada da área, bola pingou, dois marcadores, eles cochilaram, o Rony ganhou de cabeça, tentou de bicicleta, golaço! Gol! Gol! Show! Ele é seleção e ele adora uma bike! Rony! Um golaço, meu menino! Posição de impedimento, atenção, acho que o golaço não é mal, é isso? Rapaz, o árbitro foi chamado, tem impedimento e não vale o gol do Rony! Não vale o gol do Rony, impedimento! Marcado pelo VAR!